Nesta época do ano as pessoas enfeitam suas casas com muitas luminárias decorativas, os chamados pisca-pisca, né? Mas atenção, viu? É preciso ter muito cuidado para evitar acidentes. Veja agora na reportagem de Daniel Major e Jeovar Luiz, o mestre, as dicas de um engenheiro eletricista. Para ter um Natal feliz, colorido, iluminado e seguro, é preciso ficar atento. É, geralmente na hora de montar árvores de Natal e colocar os famosos pisca-pisca em alguns pontos da casa, as crianças são as primeiras a se escalarem para a tarefa. Por isso, cautela nunca é demais. E depois de pronto fica lindo, não é? Mas antes de comprar um artefato desses, ou até mesmo utilizar aquele que estava guardadinho em casa, é preciso tomar alguns cuidados. Os cuidados básicos, primeiro na escolha do tipo de arranjo natalino que vai ser utilizado, certo? Verificar se ele é certificado, se ele tem que estar homologado pelo Inmetro. O outro cuidado são com crianças e animais. Nós estamos tratando com um tipo de sistema que é eletrizado, ele passa corrente elétrica. O excesso de equipamentos ligados em uma só tomada, material ruim ou inadequado, podem ocasionar incêndios. Tem que ser visto o tipo de instalação, a forma como ela é feita, evitar conexões, emendas inadequadas. Por quê? Porque tudo proporciona o risco de uma descarga elétrica. Por isso, Elayne supervisiona. Atitude que ajuda na prevenção de acidentes. Tem que ter muito cuidado com a energia, para não tomar choque. Ela que adora montar, ela adora muito, todo ano é uma briga para montar árvore. A gente tem que ter muito cuidado com a energia, eu sempre fico olhando ela montar, para não ter preocupação.